Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de banho E hoje a nossa receita está super fácil Vou estar ensinando a fazer um bife de fígado acerbolado Que é tudo de bom, vale super a pena vocês estarem conferindo Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal Deixe aquele joinha, divulgue com os amigos Não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações Porque sempre estou mostrando novidades para vocês Então, vamos começar nossa receitinha Bom pessoal, para começar a nossa receita é muito fácil Aqui eu tenho essa vasilha Vou colocar aqui 200 gramas De fígado Tá vendo, ó, cortado dessa forma aqui Em tirinhas, tá vendo pessoal Aqui é uma quantidade pouca Que eu estou fazendo com uma pessoa Mas vocês podem estar fazendo quantidade maior, tá É só aumentar os ingredientes Então nós vamos temperar, né O nosso fígado Então nós vamos colocar uma colherzinha de chá de tempero baiano Uma colherzinha de chá de orégano Uma colherzinha de chá de chimichurri Tempero, né Vamos também colocar sal a gosto Eu gosto de temperar o meu fígado com limão, tá pessoal Então eu vou colocar aqui meia banda de limão, tá Mas vocês podem estar colocando vinagre também Que fica bom Mas eu amo fazer fígado com limão Agora vamos mexer bem E vamos deixar aqui Por uns 20 minutinhos Para apurar o nosso tempero E depois voltamos para dar continuidade A nossa receita Deixei aqui apurando, né Agora nós vamos levar para fritar Vamos lá Aqui eu tenho essa frigideira Né, já estou com o fogo ligado Vou colocar aqui um fio de azeite Se vocês não tiverem, gente, azeite Vocês podem estar colocando o óleo da preferência de vocês Vamos colocar o nosso fígado Vamos colocar três dentes de alho junto Tá vendo, pessoal O alho, ele está picado meio grande É dessa forma que eu quero Então vamos deixar aqui fritando Junto com o nosso fígado, tá bom Dessa forma aqui Esse fígado, dessa forma Fica maravilhoso, gente Eu falo porque eu já fiz aqui em casa Tá? E agora eu estou fazendo para vocês Fica muito bom e vale super a pena Enquanto o nosso fígado está fritando Deixe nos comentários Que receitinho vocês querem que eu faça Gente, deixe suas dicas Que eu vou responder, tá bom Eu respondo, mas demora muito Porque é muita gente, né Mas eu estou respondendo, né, pessoal Agradecendo pelo carinho Bom, gente Tem pessoas que gostam do fígado Ele mal passado, né Se fosse para fazer esse fígado aqui mal passado Ele já está bom Tá vendo Porque ele está bem mal passado mesmo Só que eu gosto ele bem fritinho Então eu vou deixar mais um pouquinho aqui Tá bom Bom, pessoal O nosso fígado, tá vendo Já está fritinho Mas não está aquele frito Bem torrado Para não ficar borraçudo, né, pessoal Tem que ficar nesse ponto aqui Tá vendo Eu gosto desse ponto aqui Ele não fica nem assim Como é que fala Mal passado Mas também não fica aquele Fígado borrachudo Né Agora Vou acrescentar aqui Né Uma cebola grande Ficar de meia lua Tá bom Vamos deixar dar uma fritada, né Na cebola Junto com o nosso fígado Gente Gente, o cheiro Tá de deixar vocês Olha Que vocês não estão aqui Senão vocês iam ficar com água na boca E correndo lá na cozinha Fazer essa misturinha aqui, gente Porque o cheirinho está muito bom Deixa eu conferir aqui o sal Vou pegar aqui um pedacinho, né Para conferir o sal Hum Pessoal Tá muito bom Com esse azedinho do limão Ficou perfeito, gente Vamos deixar dar, né Uma fritada na nossa cebola Tá vendo, pessoal Deixei dar uma boa fritada na cebola Agora vamos desligar o fogo Agora vamos transferir, né Para uma travessa Um pratinho Vamos lá Eu tenho aqui esse pratinho aqui Branco Tá vendo, pessoal Fica mais delicado Para servir na mesa, né Mas se vocês quiserem Também pode estar servindo Na frigideira Que não tem problema E olha só, pessoal Se não vale a pena Se não é de deixar vocês Com água na boca, gente Olha, eu confesso Que eu amo o fígado E além de tudo, né Fígado faz bem à saúde, né Bom, pessoal E essa foi a nossa receitinha de hoje Esse bife de fígado acebolado O cheirinho está muito bom Faça aí na casa de vocês Que eu tenho certeza, gente Que todos vão gostar Espero muito que vocês tenham gostado Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau